Barcelona e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira. É a semifinal, jogo de volta da Copa do Rei 2022-2023. No jogo de ida em Madrid, deu Barcelona 1x0. O jogo será no mítico Camp Nou e você poderá assistir este jogaço às 16h pela Star Mais, só no streaming, galera, nas casas de apostas da Real Madrid. Mas sério, Real Madrid? A gente questiona esse favoritismo todo porque na La Liga o Barça tem 12 pontos de vantagem, é o virtual campeão e, meus amigos, é uma sequência de três vitórias em cima do Real Madrid. A primeira foi na decisão da Supercopa da Espanha. Citamos o jogo de ida desta semifinal e também, recentemente, pelo espanhol, deu 2x1 Barça no último lance do jogo, também no Camp Nou. No último compromisso antes desta semifinal, pelo espanhol, fora de casa, 4x0 em cima do Elche. Depois da terceira derrota seguida para o maior rival, o Real teve a sorte da parada das datas FIFA e voltou para o espanhol em grande estilo, em casa, 6x0 no Valladolid. Na tela para vocês, o desempenho recente das equipes, tanto na La Liga quanto na Copa do Rei. Quando você vai investigar o motivo do Real ser o favorito nas casas de apostas, o argumento é raso. Ah, porque é improvável uma quarta vitória seguida do Barcelona. Meus amigos, cada jogo é um jogo. No âmbito doméstico, vocês viram nos resultados recentes, que acabamos de colocar, que o Barça é muito mais regular. O Real oscila muito, não obstante, está 12 pontos atrás do maior rival na La Liga. Quando é Champions League, a coisa é diferente com o Real, mas este jogo, o Barça com certeza é favorito e ainda joga em casa. Este foi mais um vídeo do canal Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião, como neste vídeo, feito para quem pensa futebol com inteligência. No âmbito domésticos, de história comcia futebol! No âmbito doméstico. Legenda por Sônia Ruberti